vamos aqui da sequência, não vai precisar nem de alterar, eu falei que ia mudar ali, mas eu lembrei do seguinte, isso aqui está vazio na verdade, é porque nos demais nós já tínhamos registrado o produto sem ter essas informações, isso não vai acontecer depois quando o sistema estiver pronto, ou quando ele estiver pronto, ele já vai registrar aqui o produto 1, e essas informações já serão registradas na mesma linha, então não dará isso aqui, então não tem nem o que corrigir aqui, ele está vazio justamente porque eu não tinha passado essas informações ainda, vamos lá, aqui em existência, antes de deixar em existência eu vou colocar entrada, vai ficar melhor porque vai ser onde nós vamos configurar as entradas, a existência vai ficar aqui em estoque mesmo, na quantidade em estoque, tem uma outra coisa que é o seguinte, e se eu mudar o nome do produto quando eu estiver editando aqui no meu campo, então tem que alterar isso, porque se eu mudar, vamos mudar aqui para vocês verem, vou abrir o editar produto, executar ele, vamos supor que eu pegue esse 4 que é o sal, eu vou colocar aqui, sal fino por exemplo, editar, ele só vai mudar na planilha aqui, aonde eu coloquei para ele fazer as alterações, que foi na planilha de produtos, ele não vai ter alteração nenhuma, sal fino, se bem que eu não tenho nem a descrição dele na outra, mas ele não teria alteração na planilha entrada, que eu tenho que colocar aqui também o nome do produto, e na de estoque, então não tem aí modificação dentro desses campos, para fazer essa modificação vai ser muito fácil, vamos voltar aqui no nosso formulário, vou dar um duplo clique sobre o botãozinho editar, e aqui aonde ele verifica primeiro se a planilha existe em celas, vamos chamar as novas planilhas primeiro, então aqui eu tenho a planilha, vou criar aqui a outra planilha, que é a planilha entrada, e a minha planilha estoque, perfeito, e vou chamar elas aqui, planilha entrada e planilha estoque, aqui eu vou falar então, que se a minha planilha, que é a primeira planilha de produtos, ela receber aí o valor do código, deixa eu ver, na linha 1, ele vai fazer as alterações, perfeito, só que antes aqui, também tem que verificar se elas não são vazias, porque se elas estiverem vazias, ele não pode alterar, então a mesma coisa aqui, é só colocar um end, pegar esta linha aqui, ctrl c e colocar na frente, só que eu troco a referência, end novamente, porque vão ser 3, e faço ali para trocar a referência, então vou verificar se for a planilha estoque, e se for a planilha entrada, perfeito, ambos ali, na linha em que ele estiver, e na primeira coluna, vai verificar então, se, o que que tem na primeira coluna, o código, se o código é vazio, se o código não é vazio, ele vai fazer a alteração, se o código é vazio, porque não tem um produto lá, ele não irá alterar. Tendo feito isso aí, basta eu copiar esta linha aqui de código, né, seria esse for, e fazer as modificações, então vou criar aqui, novamente, um for, abaixo dele, e vou verificar que se, né, ele começar aqui, ele vai começar da linha 2 e vai até o final, se o meu código, ele receber a planilha, por exemplo, entrada, ponto cells, a entrada, nós temos que analisar aqui, porque qual campo, né, daquela, qual campo ele vai passar, e qual campo ele vai mexer, não vai mexer em descrição, porque não existe, então se a entrada, na posição 1, né, ele receber o código que foi encontrado, então vamos supor que, ó, essa linha é a mesma coisa ou outra, ele foi passando pelo código, encontrou, poxa, o 3 é o que eu estou editando, então se, aqui, ele encontrar, eu colocar no combo box lá o 3 para ele puxar, e ele encontrar ela aqui na de entrada, ele vai, então, editar para mim o nome do produto, aqui não tem ainda, por enquanto, mas a gente já já faz um teste nisso aí, então se ele encontrar o nome do produto, é a coluna 2 mesmo, então é a B, vai ficar ali como 2, e aqui ele vai passar o nome, a mesma coisa, vou copiar isso aqui, vai ser feito para a minha planilha, no caso de estoque, ele vai verificar, e na linha 2, vamos aqui verificar se é a coluna 2 mesmo, no caso sal, ó, ele vai ter que alterar o nome dela, vamos fazer esse teste, eu vou colocar aqui, por exemplo, só manual mesmo, o cadastro desse produto, né, com código 4, e aqui sal também, assim como está nas demais, ó, o mesmo nome, vou colocar até aqui com o S maiúsculo, vamos verificar se ele está funcionando, então o que eu tenho que fazer para verificar isso, executar o meu formulário, selecionar o 4, sal, fino, g, por exemplo, só para alterar, editar, ok, vamos lá, abrir as planilhas e verificar, na entrada ele não deu, e no estoque também ele não deu, no meu produto ele deu certo, então por que ele não deu nem na entrada e nem no produto, nós vamos verificar e corrigir na nossa próxima aula.